Olá pessoal, anos 2019, saiu uma notícia que barbarizou muita gente, um casal de pessoas maravilhosas americanas que já tinham um filho autista, que já tinham que dar muita atenção a ele, adotaram uma filha, uma menininha, que não foi dito a ele alguns problemas que foi descoberto depois. Essa menina chega em casa, seis anos de idade, e estranhamente ela já sabe escrever bem. E escreve no quarto frases como, vou matar os meus pais, a hora certa vai chegar, depois descobre que ela tentou envenenar o pai com água sanitária, a mãe, venenos, disse que ia matar os pais, falou pra terapia, depois descobriu-se que ela tinha um acidente genético misturado com o nanismo, e ela na verdade já tinha 22 anos, na verdade tem, é atual essa história, ela parece ter seis anos. Uma pessoa com psicopatia e vários problemas, a tal ponto que os pais fugiram com medo de ser assassinados, vendo também que a filha na verdade era maior de idade. E a grande questão que a gente para pra pensar é, coisas bizarras como essas, arrancam de nós o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é sempre ou não? Até porque a Torá diz que a Shem dá o desafio somente se você pode vencer. A resposta inicial é que a maior parte das pessoas tem desafios na vida que são chamados básicos, né, tem a bebida, tem a droga, tem a questão sexual, tem a comida, coisas chamadas normais, que a pessoa se esforçar muito ela controla. E outras questões não é muito fácil. A psicopatia, a pessoa nasce com um pirro-marico, botar fogo em tudo, tem pessoas que já nascem homossexuais e não escolhem essa tendência. Então como é que você vai julgar ela? A resposta que pode se tornar tudo possível é o Zor, parte fundamental da Kabbalah, que diz que quando a gente quer se arrepender de coração e fazer a vontade de Hashem, e é mesmo sendo muito difícil, eu não estou aqui para julgar e sim trazer as palavras da Torá, a pessoa pode chegar ao ponto de receber uma nova alma. É isso mesmo que vocês estão escutando. Quando a pessoa utiliza a sua vontade no seu potencial máximo, ele chega à capacidade, ao nível, de receber uma nova alma e aí passar por cima daquele desafio. A gente aprende daqui que a vontade, pessoal, depende de você. Depende de nós, para que a gente possa fazer um mundo melhor espiritual, para nós e nossos filhos e rapidamente para a chegada de Magia. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, assista a aula completa sobre psicopatia e contas divinas, sobre tendências emocionais e também sobre medos e ansiedade e tudo sobre o assunto aqui no canal. Tudo de bom, galera, e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma